A Polícia Civil da Paraíba, por meio do grupo tático GTE da 14ª Delegacia Seccional em Monteiro, prendeu na tarde desta quarta-feira, dia 7 de julho, uma mulher de 28 anos de idade que transportava seis porções grandes de crack em sua bolsa. O flagrante aconteceu no momento em que a polícia realizava a Operação Conexão, que visa combater o tráfico de drogas na Rota Monteiro-Patos. De acordo com o delegado Gilson Duarte, denúncias feitas pelo 197 apontam a utilização de transportes coletivos neste tipo de crime. Logo no início das abordagens, nessa van, a mulher não escondeu seu nervosismo, o que despertou a suspeição dos policiais. Ao inspecionarem a bolsa dela, os policiais encontraram uma quantidade de crack suficiente para a produção de aproximadamente 4 mil pedrinhas desse entorpecente, conforme já calculado, disse o delegado. A mulher e o material apreendido foram encaminhados à delegacia para a realização dos procedimentos policiais. Ela foi autuada em flagrante por tráfico de drogas. Mais detalhes você confere na sequência com o delegado seccional, o doutor Gilson Duarte. A Polícia Civil deflagrou na tarde de ontem a chamada Operação Conexão, com o objetivo de combater o tráfico de drogas na nossa região. O GTA de Monteiro conseguiu identificar algumas rotas que vêm sendo utilizadas pelo tráfico de drogas, através da atividade de inteligência policial. E ontem a primeira fase da Operação Conexão foi colocada na rua, quando nós focamos a nossa atuação na fiscalização de veículos de transporte coletivos que circulam entre as cidades de Monteiro e Patos. Após algumas abordagens, nós fiscalizamos uma van que tinha origem da cidade de Patos e se destinava a Monteiro. Quando uma das passageiras se mostrou bastante nervosa, essa passageira tem 28 anos de idade e é natural do Monteiro. E seu nervosismo denunciou a possibilidade de haver algo estranho, algo de ilegal com ela. Então nós realizamos a busca pessoal nela e nos seus pertences. E dentro de sua bolsa foi achada uma quantidade considerável de crack. Uma quantidade que foi calculada e seria capaz de produzir cerca de 4 mil pedras dessa droga. Essa pessoa, essa mulher, recebeu o ar de prisão e foi autuada em contra de certa disposição da justiça.